Legendas por TIAGO ANDERSON 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 No Time for Tóxicos e One Day Enquanto o ato 2 vem com Bones, Symphony, Sharks, I Don't Like Myself Blur, Higher Ground, Crushed, Take It Easy, Waves, I'm Happy Ferris Wheel, Peace of Mind, Sirens, Tide, Younger, Continual com Corey Henry e They Don't Know You Like I Do They Don't Know You Like I Do Interessante é ver que o ato 1 original tem 13 faixas e o novo tem 14 contra 17 dos dois Nem por fazer um negócio igual, mas tudo bem Eu queria tentar entender o que que é a bolinha, não tá tendo foco aqui, não tá tendo nada, não tá tendo foco, oi querido, apareceu? Um K dentro da bolinha Bom, aqui com certeza é só uma bola preta Quando a gente abre Continua o mesmo É o mesmo O mesmo nada Pelo menos o CD do ato 1 Segue a arte, né? Agora eu confesso que sei lá, eu queria um contraste, eu queria um oposto, eu queria um qualquer coisa Eu não queria que o disco do hoje fosse idêntico ao disco 1 O pessoal muda aqui Act 1 Act 2 Não muda mais nada Sei lá, acho que o disco do hoje poderia ser vermelho com o texto de preto Que nem a capa Interessante que eu acho que é o primeiro álbum deles que largaram o logotipo Eu sei que o logotipo teve algumas alterações ao longo do tempo, poucas, mas era Não sei Só tem crédito Só tem crédito Aí tem uma foto da banda Uma foto da banda Três Aí tem outra foto da banda no palco 16 páginas, foto central Eu não sei Minha opinião sobre foto de show em cart de álbum de estúdio Aí pra cá Ah, tem outra foto, outra página de foto veio de novo em show 16 páginas por um álbum de 31 faixas E ainda rola uma página toda preta Bom, ninguém disse que era deluxe né Só é 1 e 2 Na verdade eu acho que não lançaram os... pelo menos Eu não vi Mas eu não sei se lançaram o Ato 2 sozinho Pelo menos aqui no Brasil eu acho que o aniversário não fez isso não Mas é uma edição legal Eu achei ele bonitão, ele é mais fechado assim, a arte dele fechada, eu acho bonitão né Eu tô com vontade de ouvir, eu não vi não Mas eu chego lá Eu ando ouvindo mais as coisas Eu ando ouvindo mais Só... fica... Se eu ouço muita coisa nova ao mesmo tempo Assim, nova que eu digo Não necessariamente lançamento, mas coisa que eu ainda não ouvi Acontece que nem Aconteceu quando eu fui ouvir a discografia da Strysand e da Laura Paulzini Eu fui ouvindo um álbum um atrás do outro Eu não sei mais onde é quem Eu não lembro mais como aquele álbum é Eu não lembro mais se eu gostei daquele álbum ou não Eu não lembro quais as músicas como são daquele Pra mim fica... Uma mistura de música na minha cabeça Ah, eu ouvi os álbuns da Laura, ok Mas... Onde tá cada coisa eu não faço com a ideia Então... Tudo bem que são artistas diferentes, mas... O que acaba me fazendo ficando... Acumulando o que eu tenho pra ouvir é isso Porque eu preciso, assim... Ouvir só um Aí eu ouço um monte de coisa que eu tô acostumado a ouvir Que aí dá tempo da minha cabeça associar Que aquilo que eu ouvi é daquele ali Fazer o que, né? Pelo menos eu ainda ouço Não é uma vantagem Vai, era isso daí A gente se vê na próxima Tchau